Música Quem é uma manha de fazer dinheiro? Pego o beck e faço isqueiro Vários corpos na bobeiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug-down Faz o corre da maçã Invejoso é meu manha de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários corpos na bobeiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug-down Faz o corre da maçã Invejoso é meu fan Minha beck é volta minha city Salve o meu blog, big Eu nego tudo, sou gang, shit Guardo meu guardo debaixo da mesa Cepa da fuga, eu chamo a Vanessa Buscando a revira de ponta cabeça Não pega nada porque não é besta Tem uma Uzi que me espera quando tá com sede Ela ama me chufa na jacuzzi ou na Mercedes Sessão de estúdio com meus negos é só sossego No interlúdio é nítido que eu sei fazer dinheiro Meu brilho, ninguém nunca vai ofuscar Vim muitos querendo me derrubar Nasci predestinado a ganhar Fó que é ficar rico e nunca mais parar Invejoso é meu manha de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários corpos na bobeiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug-down Faz o pó e dá maçã Invejoso é que me arrego esse peso Nego, te faz zente Sou férias noites sem dormir Eu conto o tempo e quero Tirei meus manos do bueiro Peguei os meus parceiros Tudo foi consequência Pra um dia nós poder contar Rui A inveja não ofuscar o meu cordão Os meus manos te pegam Deixa teu corpo no chão Bota esse carro na pista Acelera a volta e quero Só Deus é pra mim Dói de teto e traz o rio Sabe, mano, que essa porra nunca vai ter fim Quero ter nada só pra mim Eu quei, tô na costa do marfim Ela gosta assim Trajadão Defende o Louisville Gasta o dinheiro, nego Conta essa fama Vem pra nós, pra sim Mamã é de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários corpos na bobeiro Tô chapado de zero Ralei de gangue na van Ligo pro meu plug-dum Faz o pó e dá maçã Invejoso é meu fã Com esse VU Matei meu lado sensível Com essa SVU Eu me sinto em outro nível Essa bitch que é a senha do Visa Mostro meu dedo, vou descer a polícia Nesse jogo sou o rei da malícia Tenta pra tu ver minha glock de bing Mamã é de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários corpos na bobeiro Tô chapado de zero Ralei de gangue na van Ligo pro meu plug-dum Faz o pó e dá maçã Invejoso é meu fã Tenta pra tu ver minha glock de bing Tenta pra tu ver minha glock de bing